São 10, 5 Eu tinha uma 10 É, essa gaste, eu não vou dar nada, né? Ah, morri! Agora o Rio veio pra dar um finish, né? Ah Porra, né? Ah, não Não doeu Isso aí Daigo Winnes Autocinio Umbrella Corporation H2Wins Patrocínios Fraudas Fodão Isso aí Bug Station, cheia dos patrocinadores Caixa de fósforos Pardown here Percebido Carlinhos Barinha com pedaços cruzados E aí E aí E aí Veja! Andei! Vá! Timo Jatinho! Vá! Vá! Sagatio Faroefeiro! Ah, não! É maluqueiro! Vá! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL